Quando cê vai perceber que eu lutei pra tente Que era o meu lado eu sei Que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Nessa vida de farra Quando é cê vai perceber que eu lutei pra tente Que era o meu lado eu sei Que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Nessa vida de farra Tô precisando de tempo não, tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê, só tô querendo você Tô precisando de tempo não, tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê, só tô querendo você Tô nem aí pra rolê, só tô querendo você Paga tudo e vem ver É o David M.M., tá ligado? Guarda esse nome É o Samir que tá pegando Quando foi lá percebe que eu voltei pra teito Quero ao meu lado, eu sei Pra minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de farra Quando é que você vai perceber que eu voltei pra teito Quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de farra Eu tô precisando de tempo não, tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê, só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de tempo não, tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê, só tô querendo você Eu só tô querendo você Paga tudo e vem ver É o David M.M., tá ligado? Guarda esse nome É o Samir que tá pegando É o Samir que tá pegando